Esse bolo foi feito na fábrica de chocolate? Não, o Jezebel mandou vir de outra cidade. Queria fazer uma coisa diferente. É, dona Margot. Mas parece que o bolo tá bem gostoso, hein? Nada, se não foi feito na fábrica de ventura, não deve ser tão bom. Daqui a pouco nós vamos experimentar. O casamento está terminando e virão os convidados. Vai ser uma grande festa. Agora que vem até aqui, não desista. Olha, você vai sair daqui por bem ou por mal. Prometendo-lhe ser fiel até que a morte o separe. Ah, sim. Ah, sim. É claro que eu aceito me casar como senhor prefeito. Sim, aceito. Se alguém tiver conhecimento de algum fato que impeça esse matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Nesse caso, eu... Pare! Agora! Esse casamento! Mas é o palhaço? E o que é que está fazendo aqui? Alguma palhaçada? Olha, eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo. Eu sou o prefeito desta cidade. Eu tenho satisfações aos meus eleitores. O meu casamento não pode ser interrompido assim. Dá a cara! Não, não, não fica bem. Por favor, explique-se. É difícil, viu? É bem difícil. Eu estou até procurando as palavras. Agora, senhor padre, não vê que este palhaço está aqui por motivos exclusos? Senhor delegado, prenda o palhaço. Mas eu sou o padrinho. Senhor padre, posso sair do altar e prender esse indivíduo? Não, não, por favor, acalme-se. Senhor palhaço, se tem algo a dizer, diga agora ou cale-se para sempre. Olha, eu continuo procurando as palavras. Pois então, vá procurar suas palavras em outra freguesia. Vamos nos casar. Vem, senhor padre, pode nos casar. Se ele tem alguma coisa para dizer, deixa ele dizer. Mas eu sabia que tinha o seu dedo nessa história. Foi você que contratou este meliante para atrapalhar o meu casamento. Sua... sua... sua serigaita. Ah, serigaita não! Calma! Dona Jezebel, não ficam bem usar certos tipos de palavreados dentro da igreja. Ainda mais sendo a noiva. Senhor Padre, o senhor não vê que eu estou sendo vítima de uma incrível armadilha? Para, Márcia, para, você senta, senão eu vou esquecer que nós estamos na igreja e eu vou dar um desbostapo no seu traseiro. Ô, tia, não já teve, hein? Márcia, senta, Márcia, não me faça passar vergonha na frente da pessoa, Márcia! Aninha, você tem alguma coisa a ver com isso? Não vê que está expondo a minha família ao ridículo? Danilo, dessa vez você vai ter que confiar em mim. Pois, muito bem, senhor palhaço. Diga logo o que tem a dizer e vá para... A senhora não complete esta frase dentro da igreja, doutor José Bel. Porque tem certas coisas que não se deve nem pensar dentro da igreja. Eu apenas ia dizer, senhor palhaço, diga logo o que tem a dizer ou então vá parar o circo. Justamente! Foi por causa do circo que pegou fogo, que tudo aconteceu. Ah, mas ele está fora de si, senhor padre. Não diz coisa com coisa. Vamos! Continua a cerimônia. Muito bem, eu concordo, eu concordo. Vamos, vamos, vamos. Bem, já que ninguém tem nenhum impedimento, eu vos declaro... Não vá... Eu tenho impedimento. O senhor pode ser mais claro por obséquio? Por favor, hein! O que é isso? Mas o que é isso? Isso! Mas o que é isso? Ah, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O impedimento sou eu. Bárbara, você não estava morta.